E falando em direitos e conquistas das mulheres, uma campanha já mostra como elas estão ganhando espaço no mercado de trabalho. Dentro e fora de casa, elas estão por toda parte. No campo, na cidade, na construção civil, nos escritórios. As mulheres também já representam mais de 50% daqueles que se beneficiaram do Programa Nacional de Qualificação e avançam em áreas antes restritas aos homens. Os números mostram também que mais mulheres têm buscado abrir seu próprio negócio. E o Programa do Governo Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, em parceria com o SEBRAE, é uma ferramenta importante. Entre 2003 e 2008, os empréstimos para mulheres atingiram 247 milhões de reais. O trabalho doméstico deixou de ser a atividade que mais emprega mulheres. Agora, é o comércio responsável pelo emprego de mais de 17% delas. Em segundo lugar, estão atividades de educação, saúde e serviço social, com 16%. No campo, o índice de mulheres titulares de lotes de terra passou de 24% para 55%. O tema da campanha, que começou a ser veiculada neste domingo na mídia e em rede nacional, resume as estatísticas. Cada vez mais, as mulheres conquistam seu espaço. Cada vez mais, o Brasil também é feito por mulheres. Acesse o site. Conheça seus direitos. Governo Federal. Governo Federal.